Então estamos aí né pessoal, aqui é o posto do Japão Aí lá o posto do Japão, tomei café ali Botei um pouquinho de óleo, o diesel aqui Está bem mais em conta Que lá Campos Belos E como o 375 e o S10 Nesse caso aqui compensa até botar S10 Aí estamos aí Para continuar a nossa viagem aí ó Então né pessoal, vamos mostrar aí para vocês aí ó A saída do posto E logo aí tem uma descida aí ó Bastante perigosa aí e tal Já teve um amigo meu aí De molir um caroço aí ó Vindo carregar de madeira aí Veio de se acidentar E aí 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 Deu um problema É, ele Acho que o diesel tava pouco lá Parece que ele voltou lá pra trás E ele Deu entrada de ar, eu vou te mostrar E não teve como escorar E ele pesar demais Era até um 15, 13 E Até rodou aqui E E pesar demais Ó, rodou aqui Até me atrapalhei, então tá aqui, ó É, descendo aqui, ó Eu já desci um bom tempo Apesar demais, né Como o caminhão ia falando E ele Pegou e não Né, não tinha como escorar aí, ó O caminhão voltou pra trás E ele tomou, rapaz 15, 13 até, bonito Aí, ó Acho que foi barromento Por aqui, assim Se eu não É, acho que foi bem aqui, ó Acabou o caminhão O caminhão carregado de madeira Ele vinha até do Pará Com essa madeira E vinha por aqui Então, né, pessoal É, sempre que eu Conselho que eu tenho aí Pra dar aí, né É Sempre Precaver, né, cara E Tá vendo? Começa Se na verdade Isso é uma serra, né E a E a subida É meio que em Ingrid, né Como É que ela não tem curva, né Ela é Reta, né Mas ela é Bastante pesada E o pessoal aí Que anda por aqui Sabe aí Quem Quem anda por aqui Sabe aí Quebra caminhão Também, ó Já vi 112 Já vi EDC Quebrada aí Também É É É É Quer ver o caminhão Que eu vi aí Um dia Que eu passei Em 1935 Né E quebra mesmo É um negócio aí Bem Bem É Cabuloso, né E eu só solto ali Depois daquela curva ali E vocês vão ver Que embala Pra caramba É Bonita aqui A região Né Aí, ó Como eu sempre falei Né, pessoal Vocês Tá vendo a terceira faixa Aí é o seguinte Pra vocês Sempre Ficar atento aí Pra quem não conhece Vocês olhem a terceira faixa Aí, tá vendo Eu soltei aqui Mas vou dar uma segurada Eu não quero muita velocidade Então é isso aí Tá vendo a terceira faixa E aí Tá vendo a terceira faixa